A mais justa das homenagens é para os homens e mulheres que fazem o servir como missão de vida, dedicando o seu dia a dia e seu trabalho, além dos seus conhecimentos técnicos e experiências profissionais, a nobre tarefa de prestar serviço à sociedade. No dia 28 de outubro, comemora-se o Dia do Funcionário Público. A data foi instituída no governo do presidente Getúlio Vargas, através da criação do Conselho Federal de Serviços Público Civil em 1937. Um dia em que podemos refletir como estamos servindo a população, como estamos fazendo das repartições um ambiente que sabe acolher aqueles que nos procuram, que solicitam ajuda, a solução ou uma simples informação. A todos os servidores da Prefeitura de Vila Rica e também das outras instituições desse município, desejamos que continue a se empenhar no serviço diário, a fim de sempre atender da melhor maneira possível aos nossos munícipes. Da nossa parte, continuaremos nos empenhando para que as condições de trabalho sejam as melhores possíveis. A dedicação aos serviços público deve ser com responsabilidade e compromisso, sendo uma das mais importantes formas de promover os direitos dos cidadãos, bem como o desenvolvimento do nosso município. Ao longo desses seis anos de trabalho, graças ao empenho de cada um de vocês, naquilo que lhes compete, alcançamos grandes conquistas para o nosso povo. E todo dia é uma luta para continuarmos no caminho certo. Queremos hoje lembrar do seu grande valor na sociedade, Por isso, parabenizamos a cada servidor. Bom, pessoal, eu quero aqui, mais uma vez, parabenizar todos os nossos servidores públicos municipais, pelo trabalho, pelo serviço prestado à nossa sociedade, à nossa comunidade de Vila Rica. O dia deles, do servidor público, foi dia 28 de outubro. Tendo em vista as eleições, nós prorrogamos esse feriado, para o dia 14 de novembro, no qual nós vamos estar comemorando, no dia 11, uma grande confraternização. Um gostoso jantar, um show, com dois shows, inclusive um show gospel, onde vai estar atendendo todo o nosso público. Pessoal, eu quero agradecer a todos mesmo, desde o mais humilde, até o mais graduado, a todos. Isso aqui é uma engrenagem, se não fosse vocês, se faltar qualquer um de vocês, a gente tem certeza que não vai funcionar muito bem. Eu sou muito grato. Graças a Deus, nós estamos aí com seis anos diante dessa gestão e só tenho que agradecer. Tem funcionado, tem dado certo, devido a cada um de vocês, aí da obra, da saúde, da educação, de todo o setor aqui, do passo municipal, da administração, da finança, do planejamento, a cada um de vocês. Então, muito obrigado e vamos confraternizar ali dia 11 esse dia de vocês. Parabéns mais uma vez a cada um de vocês. Vocês merecem tudo isso aí e muito mais. Muito obrigado. Parabéns.